Vamos ver, repetir, s'il vous plaît? Bonjour! Eu sou a professora Thayena Passuélisson, trabalho aqui na Aliança Francesa de São Paulo, e hoje eu vou dar algumas dicas pra você de como indicar que você não entendeu uma frase em francês. Talvez você viajou, aí eles falaram muito rápido, você ficou um pouquinho perdido. Uma forma perfeita pra você indicar que você não entendeu e você gostaria que a pessoa repetisse é Pardon? Olha como é simples. Só você falar Pardon? A pessoa já entende que você quer que ela repita. Uma outra maneira, se você quiser falar literalmente, você pode repetir, por favor? Vou poder repetir, s'il vous plaît? Se você quiser, um pouquinho mais devagar. Vou poder repetir, s'il vous plaît? Se você falar um pouquinho mais rápido, Vou poder repetir, s'il vous plaît? Perfeito! S'il vous plaît é por favor. E é uma fórmula muito usada em francês, indica o que a gente chama de politesse, que é essa forma que você usa pra indicar que você é bem educado, que você quer gentilmente que a pessoa repita. Vou poder repetir, s'il vous plaît? E uma outra maneira, que os alunos em geral gostam muito, é Je suis désolé, je n'ai pas compris. Olha só. Je suis désolé, você está se desculpando. Je n'ai pas compris. Você está anunciando que você não entendeu. Então, se você usar uma dessas três formas, está perfeito. Você pode escolher. Pardon? Vou poder repetir, s'il vous plaît? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Gostou dessas dicas? Venha aqui falar com a gente. Venha conhecer os nossos cursos. E aí, pode ser que eu seja a sua professora. Merci! Au revoir!